Olá pessoal, me chamo Everton, sou analista de treinamento técnico aqui da Intelbras. Estou aqui para trazer as principais configurações da nossa nova linha de automatizadores de portões. Esse é o segundo de uma série de 10 vídeos curtos. O primeiro vai estar linkado aqui do lado. Vamos para a configuração da botoeira Modo Simples. As centrais de automatizadores Intelbras possuem algumas configurações. Para a entrada de botoeira, uma delas é a função Simples. Neste modo, as entradas irão realizar a abertura, parada ou fechamento do portão. Para configurar, pressione a tecla ESC. O LED 1 piscará. Em seguida, com as teclas de mais ou menos, navegue até o LED 7, BOT. Em seguida, aperte OK para entrar na programação. Com a tecla mais, pressione até que os LEDs 1 e 2 fiquem acesos. Modo Simples. Em seguida, confirme pressionando a tecla OK. Um aviso sonoro será emitido, confirmando a programação. E depois, pressione a tecla ESC para sair da programação. Bem, por hoje é isso e não perca os vídeos da série aqui no canal. Obrigado e até a próxima!